Cadastro para o auxílio emergencial já pode ser feito nas agências dos Correios e terminar amanhã o prazo para quem quiser pagar o IPTU 2020 de Maceió com 20% de desconto. Esses são alguns dos destaques de Compacta desta terça-feira, dia 9 de junho. Compacta. Oferecimento Maceió Shopping. 30 anos fazendo parte da sua família. O Ministério da Cidadania e os Correios firmaram uma parceria para atender a população mais vulnerável sem acesso aos meios digitais que ainda não conseguiu solicitar o auxílio emergencial. O cadastro já pode ser feito nas agências dos Correios e a expectativa é realizar até 27 milhões de atendimentos. Vale ressaltar que os Correios não realizarão o pagamento do benefício e que o acompanhamento da liberação também pode ser feito nos canais disponibilizados pelo Ministério da Cidadania data prévia, data breve e caixa ou pelo telefone 121. E atenção, condutores! A partir desta quarta-feira, dia 10, a Rua Santa Fernanda, na Jatiuca, passará a ser mão única em direção à Avenida Dona Constança. A mudança tem como objetivo proporcionar maior fluidez do trânsito da região. Durante a primeira semana de alteração do sentido da Rua Santa Fernanda, agentes da SMTT realizarão rondas no local para melhor orientar a população sobre as mudanças. E terminar amanhã o prazo para quem quiser pagar o IPTU 2020 de Maceió com 20% de desconto. O Felipe Mamede, secretário municipal de Economia, falou sobre o assunto. O prazo para conseguir pagar cota única com desconto de 20%, que é o dobro do desconto tradicional do 10%. Esse prazo acaba amanhã, dia 10 de junho. Aqueles que não conseguiram aproveitar o desconto de 30%, que venceu, foi até o dia 10 de maio. Tem até amanhã, 10 de junho, para pagar o IPTU 2020 em cota única com desconto de 20%. Aqueles que não conseguirem aproveitar este desconto, terão ainda o tradicional desconto de 10%, pagando até o dia 30 de junho, até o fim do mês. E aqueles que não puderem pagar em cota única, tem a opção de não ficar negativado, pagar o IPTU 2020 de forma parcelada em até 10 vezes, dependendo aí do valor da prestação que precisa ser, de pelo menos R$ 30, tá bom? Então, entra lá no site da Prefeitura, o maceio.al.gov.br, vai lá, clica no link IPTU 2020, insere o número da inscrição do imóvel que tem no carnírio IPTU do ano passado, por exemplo, e conclui o procedimento, gera o boleto de pagamento e efetua esse pagamento até amanhã, para não perder esse desconto de 20%. E a seleção do Compacta vai ficando por aqui. Acompanhe mais notícias no Factual e acesse o nosso site, o actadigital.com.br. Acesse também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Youtube. E mande sugestões para o nosso Acta Zap, 996695352. Até a próxima!